Estamos há sete dias para a abertura dos Jogos do Rio de Janeiro. E a cidade convive com melhorias em mobilidade urbana, acessibilidade, saúde, segurança e apoio ao esporte. Todos esses serviços vão ficar como legado para a população. Os Jogos Olímpicos no Brasil serão realizados entre 5 e 21 de agosto. Os Jogos Paralímpicos, entre 7 e 18 de setembro. Será a primeira vez que eles são realizados na América do Sul. E a preparação para esses eventos é grande. A área de segurança conta com mais de 85 mil profissionais. A experiência da Copa das Confederações, da Rio Mais 20, da Jornada Mundial da Juventude e da Copa do Mundo 2014 e os investimentos em equipamentos, tecnologia e capacitações devem garantir que tudo aconteça com tranquilidade. Além dos atletas, delegações, jornalistas de outros países, muitos turistas já estão chegando no país. Desde o dia 1º de junho, americanos, japoneses, canadenses e australianos não precisam de visto para assistirem os Jogos no Brasil. A previsão é que a presença desses turistas injete até 80 milhões de dólares na economia brasileira. Na área de saúde, as iniciativas incluem a entrega de novas ambulâncias, que serão utilizadas na renovação da frota do SAMU no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. O Centro Integrado de Operação Conjunta da Saúde, criado em 2011, monitora situações de risco, a demanda por atendimento e a vigilância sanitária, além de dar respostas coordenadas com as secretarias de saúde locais durante grandes eventos. Já na área da mobilidade urbana, os investimentos feitos em transporte vão garantir a locomoção de passageiros por metrôs, trens, teleféricos e ônibus comerciais, com mais acessibilidade, rapidez e sustentabilidade. Obras, adaptações e estruturas que devem trazer mais qualidade de vida para toda a população. Faltam sete dias para os Jogos Olímpicos e 40 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!